Boa noite, começa aqui o momento em que comentamos a atualidade do dia. No Três Pontos de hoje vamos analisar a polémica política do momento. Falo das dívidas de Pedro Passos Coelho, sob o olhar de Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, e hoje com a ajuda de Pedro Arroja, Economista e Presidente da Associação, um lugar para o Joãozinho, de que também vamos falar mais à frente. Sem demoras partimos para a análise. Boa noite a ambos. Rui Moreira, a notícia já desta noite, o expresso adianta que o Primeiro-Ministro terá, Paco, 6 mil euros ao fisco, alegadamente por atrasos no pagamento do IRS entre 2013 e 2007. Isto a juntar ao caso das dívidas, à segurança social. Devia levar o Primeiro-Ministro a demitir-se ou não? Muito boa noite. Boa noite ao Pedro Arroja. Eu acho que relativamente a essa matéria, quem sou eu, para agora pensar sobre o que é que vai na consciência do Sr. Primeiro-Ministro. O que é que faria o cidadão Rui Moreira no lugar de Primeiro-Ministro? Dependeria das circunstâncias em que as coisas sucederam, se sucederam, são questões de escrutínio pessoal. Uma coisa é certa. Nós todos nos últimos anos percebemos o seguinte, nós todos somos muito mais escrutinados. Quando diz todos, é a classe política? Não, não. Todos cidadãos. Todos nós estamos debaixo de um escrutínio muito diferente. A gente lembra-se há 25 ou 30 anos atrás, em Portugal, as pessoas iam para o restaurante de acabar-se de fugirem ao fisco. Depois, durante algum tempo, deixaram-se de acabar-se. Fugir ao fisco já não parecia bem. Mas o tempo que as pessoas achavam isso bem. Mas a verdade é que a circunstância mudou-lhe. Agora a questão... As questões... O que temos que perceber é que também este escrutínio que é exigido aos cidadãos e que também é exigido aos políticos, vai-se apertar. E naturalmente, coisas que aconteciam no passado... É ainda mais exigido aos políticos. Porque a pergunta tem a ver com que legitimidade é que tem um primeiro-ministro que não cumpriu-se atempadamente as suas obrigações fiscais. Eu não sei se deve ser mais exigido aos políticos. E não é pelo facto de ser político que estou a dizer isto. Vou explicar porquê. Porque nós não devemos partir de um príncipe moralista de condenação das pessoas na praça pública. O que devemos é impor que, a partir do momento em que a população está informada, e devidamente informada, que a população possa depois fazer as escolhas políticas e penalizar as pessoas também em função disso, em função de um conjunto de avaliações. Agora, o que me parece objetivamente, e não é apenas o primeiro-ministro que está a ser envolvido, agora também se fala do António Costa, e isso é que acho que nós devemos pensar, é assim, faltam para as eleições, faltam qualquer coisa, como seis meses, mais coisa menos coisa, se calhar cinco meses. Mas de facto, esta é uma forma de uma campanha eleitoral que parece já ter começado. E que ainda por cima resulta da vacuidade das propostas políticas dos partidos, porque não se percebem as propostas políticas. E isso é muito mau. Eu relembro só o seguinte, e estou à vontade para o dizer, no Porto nós travamos uma batalha eleitoral muito complicada há um ano e meio atrás. E se houve uma coisa que correu bem, foi que nós conseguimos fazer uma campanha discutindo ideias. Eu discuti principalmente com o Dr. Luís Filipe Menezes, que tinha um projeto completamente contrário ao dele, conseguiram-se discutir ideias e as pessoas acabaram por escolher ideias. E não se recorreu à baixa política, à acusação. Foram temas que não passaram. Dr. Moreira, permita-me uma interrupção, porque muitas vezes o que aqui se está discutindo, e neste caso em concreto, o que se está discutindo é uma questão de ética política. Porque que legitimidade é que tem um primeiro-ministro, que não cumpriu atempadamente as suas obrigações fiscais, de pedir aos contribuintes que o façam? Ouça, é a mesma coisa que o médico fuma e diz ao doente, para o doente não fumar. Portanto, esta história da ética política, com certeza, não há ética política, há ética de todos nós. Todos nós conhecemos médicos, nossos amigos, que são capazes de estar a fumar um cigarro e depois dizer ao doente, olha, você não pode fumar. Portanto, essa questão da ética temos que colocar no sítio certo. A questão é assim, num sistema democrático, e nós temos um sistema democrático, as características dos políticos, independentemente das propostas que eles apresentam, são também feitas da credibilidade que eles têm junto do eleitorado. E, naturalmente, estes factos são factos relevantes. O que está a dizer é que isto deve ser julgado no momento das eleições. Com certeza. Portanto, aceita, dá por adquirida, ou é aceitável, do seu ponto de vista, a explicação que Pedro Passos Coelho lhe dá, de não ter conhecimento, por exemplo, de que era tributável, o que devia fazer de conta de espaço para a Segurança Social. Não sei, não sei. O que é facto é que não cometeu nenhum crime, porque se sabe. Portanto, não tendo cometido, se tivesse cometido um crime, a situação seria de natureza... Não serão crimes, não pagou as dívidas, ou melhor, pagou a Segurança Social, ainda não sabe se pagou na totalidade ou não, há uma discussão sobre números, aqui ainda não está esclarecida. Mas não está esclarecida. E, portanto, o que lhe digo é assim, neste momento, por aquilo que se sabe, acho que, acima de tudo, o que se trata aqui é de um escrutínio político, da atuação de um determinado político, e, em determinada altura, achou que para Portugal era preciso um conjunto de medidas. Mas, portanto, não vou além disto. Pedro Roja, chamou à conversa para lhe colocar a questão nestes termos. O Primeiro-Ministro ontem disse que não é um cidadão perfeito. E a pergunta que lhe coloco é, não devia ser um exemplo de cidadania cumpridor dos deveres para com o fisco e com a Segurança Social? Eu subscrevo a opinião do Dr. Rui Moreira. Acho que é uma devassa da vida privada. Esta notícia que hoje surgiu... Estamos a falar do Primeiro-Ministro. Eu sei, eu sei. Mas não dá direito a devassar-se a vida privada de nenhum ser humano. Seja Primeiro-Ministro, seja Papa, ninguém tem esse direito. E demandar para o público, para a informação, para a comunicação social, informação do Estado que é confidencial acerca das relações entre cada cidadão e o Estado. E, designadamente, as relações... de construção pública. Está bem. Se o Primeiro-Ministro pagou 6 mil euros, aparentemente, de multas, é o que se deduz. É o que se deduz. O que aconteceu? Por qualquer razão não pagou na altura os seus impostos. Qualquer razão? Eu não sei quais são as razões, mas pode haver um milhão de razões diferentes. Ou esqueceu-se. Ou não tinha dinheiro na altura. É outra razão. Podia ter uma doença na família. O Primeiro-Ministro parece que não é rico. Parece. Um milhão de razões diferentes que só ele sabe. Cometeu uma falta. Pagou por essa falta o assunto está arrumado. Eu não vejo motivo para se andar à volta disto. O assunto está arrumado. Quanto às dívidas à segurança social, se ele ainda as tem, a segurança social que lhe apresenta a fatura, com os dívidos juros de mora, ele paga ou não paga. Se paga o assunto está arrumado. Portanto, isto é chicana política. Não tem relevância nenhuma. Portanto, não há do seu ponto de vista aqui uma questão também de legitimidade ética. Não. Eu ponho-lhe a questão assim. Gostaria que andassem aí nas notícias as suas relações fiscais com o Fisco. Mas eu não sou o Primeiro-Ministro. Está bem, mas o Primeiro-Ministro é em primeiro lugar um cidadão. Esse patamar tem que ser estabelecido. Esse patamar de diferença tem que ser estabelecido. Não tem que ser estabelecido, não, senhor. Desde logo a minha declaração fiscal não é pública e o Primeiro-Ministro não é. A lei é igual para todos. A lei não discrimina. As leis fiscais não discrimina entre ser Primeiro-Ministro ou não ser Primeiro-Ministro, ou ser apresentador de televisão ou ser economista. As leis são iguais para todos. Portanto, o seu argumento não é válido. Não é pelo facto daquele homem ser Primeiro-Ministro que a ele se aplicam leis diferentes. Não. E aplicam-se também às instituições de Estado, e de forma igual em relação a todos os cidadãos, as leis do sigilo que deviam estar guardadas, não estão, e portanto as pessoas que as violaram, essas é que estão a cometer um crime e deviam ser perseguidas. Portanto, acho isto absolutamente inadmissível. Não há razão nenhuma para este Primeiro-Ministro se demitir. Este ou outro, nas mesmas circunstâncias, o que lhe estão a fazer é um ataque político já em preparação das eleições. Porque ele disse que não é um cidadão perfeito, mas há algum cidadão perfeito? Eu também não sou. Olha, estou farto de apanhar multas de estacionamento, já também apanhar algum excesso de velocidade, mas há algum cidadão perfeito? Eu não conheço. Rui Moreira, deixa-me perguntar-lhe. Hoje os partidos da maioria inviabilizaram a audição do Primeiro-Ministro, ainda a propósito deste caso. Ele devia dar mais esclarecimento, o assunto devia morrer por aqui? Repito, é uma questão da consciência dele e da percepção política dele relativamente a isso. Eu não faço avaliações sobre, muito menos do Sr. Primeiro-Ministro, ou de um Primeiro-Ministro, avaliações sobre aquilo que é a sua consciência. De facto, considero que esta discussão é uma discussão que está, que mais uma vez vai correr mal à classe política. Porque a classe política, como o povo diz, ao escarafunchar estas coisas, isto depois tem os efeitos do boomerang e ao fim e ao cabo acabamos por destruir e por minar a confiança dos cidadãos no Estado e na política. E como diz o Pedro Roja, eu até admito que haja cidadãos perfeitos, mas não tenho ideia que o cidadão perfeito seja aquele que os portugueses gostariam de ver a Primeiro-Ministro. Esta é que é a questão fundamental. Já agora permita-me acrescentar, porque esse cidadão perfeito não seria representativo, como deve ser a democracia dos portugueses. Exatamente. Eu não ia dizer, mas ainda bem que o Pedro Roja percebeu. É que não nos representaria. Pedro Roja, deixe-me perguntar-lhe. E o que dizer de uma máquina fiscal ou de um aparelho de Estado que trata assim o processo de passo-escolho e ao mesmo tempo penhora, por exemplo, bens alimentares, foi uma notícia do dia de hoje, ou uma ascensão do Porto que dá apoio a sem-abrigo por atraso no pagamento de portagens nas CUT. Não há aqui uma diferenciação de tratamento. Ah, mas isso também parece que já foi resolvido. Foi resolvido, foi levantado a melhor depois da notícia da República. Eu penso que semelhante é o caso do ex-Premio-Ministro Sócrates, em que continuam a deitar-se cá para fora notícias, o senhor está preso, acusações que, em lugar de ser mandadas para tribunal, para ele ser julgado rapidamente, não se prolongam indefinidamente. E, portanto, a minha perspectiva é absolutamente a partidária, não é? Eu sou contra o que se andam a fazer, a quem andam a fazer agora ao Primeiro-Ministro de Passos Coelho, como sou contra, violentamente contra, a prisão preventiva do ex-Premio-Ministro José Sócrates. Mas há aqui, neste caso em concreto, duas diferenças de tratamento em relação ao aparelho de Estado, a máquina de escala ou não? Não há diferenças de tratamento. O que acontece é que, imensas vezes, o Estado não é eficiente na cobrança. Ainda há dias tive que levar a reunião de Câmara e a Assembleia Municipal no Porto, um perdão, que não é um perdão, no fundo, é a amortização de 8 milhões de dívidas às águas do Porto, que são dívidas anteriores a 2006 que prescreveram. Prescreveram. Ou seja, a máquina não foi capaz de as cobrar em tempo útil. 8 milhões de euros. Só para termos uma ideia, não é? Agora vamos acusar as pessoas. Agora vamos dizer que cada uma daquelas pessoas prescreveu, portanto as pessoas não vão pagar, mesmo que queiram, já não podem pagar, essas dívidas prescreveram. E agora vamos acusar cada uma dessas pessoas, e são milhares de pessoas, são milhares de pessoas, de serem cidadãos menos isto ou menos aquilo. Menos perfeitos. E portanto, quer um, quer outro, julgam que... Faço já uma declaração, eu não tinha nenhuma dívida às águas do Porto, para que fique claro. Eu também não, eu também não, já é claro. Mas vamos lá ver, ali, também pensar-se-á, mas aquelas pessoas foram beneficiadas relativamente a outros, e essa discussão é uma discussão que se pode colocar. De facto, pagou, os justos pagaram, os justos pagaram e estes pecadores não pagaram. Mas isso acontece todos os dias, nós todos sabemos, ouvimos contar histórias, por exemplo, as multas por excesso de velocidade, ou as contra-ordenações por excesso de velocidade, que normalmente deveriam levar à apreensão de carta. Toda a gente conhece e fala-se de modelos de adiar e fazer e não fazer. Portanto, o país não é perfeito, a máquina fiscal não é perfeita, a segurança social não é perfeita. Agora, daí a dizermos assim, o Hélder pagou, ou o Hélder não pagou e eu paguei, quer dizer porque há um funcionário nas finanças que quis beneficiar um e prejudicar outro. Parece-me que isso também é destruir a confiança que apesar de tudo temos que ter na máquina do Estado, que tem as deficiências que tem, para já tem pouquíssimos recursos, pouquíssimos recursos. E nos últimos anos tem vindo, no caso da administração fiscal, tem vindo a melhorar claramente. Mas mesmo assim nós sabemos que muitas das coisas são assim, prescrevem imensas coisas, imensas multas prescrevem, imensas infrações prescrevem, sempre foi assim em Portugal. Convém que não seja, com certeza, mas lá está. Isso também é porque não somos um país perfeito, não somos um país de pessoas perfeitas e portanto é normal que o Primeiro-Ministro também não seja perfeito. Vamos ao ponto seguinte, Rui Moreira, já aqui falamos a propósito da educação, da descentralização de competências e nessa altura ouvimos-lhe dizer que nesse caso faltava o cheque, ou seja, faltava a receita que acompanhasse a distribuição de competências. E ontem o assunto voltou ao debate e ouvimos-lhe dizer que a transferência de competências tem de ser acompanhada de uma alteração da lei das finanças locais. Em que medida? Uma medida simples. Recentemente, há dois ou três anos, os portugueses foram confrontados com uma alteração do IMI, principalmente por causa das avaliações. Avaliações foram conduzidas pelo Estado Central. O Estado esperava nessa altura que a soma dos IMI resultasse numa receita tão maior para as cidades que as cidades poderiam abdicar de um outro imposto que é o IMT, que é o Imposto Municipal sobre as Transações Imobiliárias. E portanto anunciou que iria acabar com o IMT. O que é que acontece? Quando nós chegamos ao fim das contas, apresentadas pelo Estado, verifica-se que houve um erro de cálculo. Também lá está, não é perfeito. Os técnicos das finanças, ou quem fez o estudo, enganou-se. Quando se foi somar o IMI, deu menos do que dava anteriormente para as câmaras. Mas ao mesmo tempo, o IMT que ia desaparecer porque a receita ia aumentar, o IMT vai desaparecer. E vai ser substituído porquê? Por um IVA nas Transações Imobiliárias, que deixa de reverter a favor das câmaras para reverter a favor do Estado Central. Quer isto dizer, numa câmara como ao Porto, que em 2016 vamos ter uma quebra de receita, por causa do desaparecimento do IMT, de 5%. Em 2017, 10% do nosso orçamento. Se isto não for compensado de outra forma qualquer, nomeadamente através de uma parte da receita do IVA, o que é que vai acontecer? Os municípios não podem ficar com mais competências. Eu vou dizer, eu quero competências, mas não me as podem dar, porque me estão a cobrar, a cortar as receitas. Ou seja, qual é a proposta que o Presidente da Câmara do Porto faz neste sentido? É, por exemplo, o Estado a entregar à Câmara do Porto a receita do IVA que é gerada no próprio município? Nunca poderia ser todo, naturalmente. Mas eu começaria por dizer o seguinte, o Estado tem que admitir, as autoridades tributárias têm que admitir que se enganaram no cálculo. E, portanto, anunciar aos cidadãos assim. Para já, o IMT não vai acabar. E o que pode ser definido, porque já que se delegam competências na despesa, também se devem delegar na receita, é dizer assim, a taxa atual do IMT é a taxa máxima. Mas cada um dos municípios poderá, em função das suas circunstâncias, manter essa taxa máxima ou diminuir, como fazemos com a DRAMA e como fazemos com o IRS. Isto era perfeito. E então, havia um período para se estudar de que forma é que o IVA pode ser uma forma de compensar as receitas das cidades. E o IVA faz mais sentido. Porquê? Porque o IVA tem uma referência à atividade económica. E era muito mais interessante para as cidades serem financiadas através da sua atividade económica da que decorre dentro da cidade do que através da propriedade. Não, desde logo por uma razão. Repare, o Porto durante o dia tem o dobro, mais ou menos, da população que tem à noite. Mas as pessoas que pagam IMI, IMT e IRS no Porto, são apenas as pessoas que vivem no Porto. Nós temos que ter uma cidade pronta para 500 mil pessoas e não temos receitas delas. E portanto, se houvesse uma parte do IVA que revertesse a favor das câmaras, a pessoa chegava ao Porto, almoçava, ou jantava, ou comprava com qualquer coisa, e uma parte daquele IVA vinha para a cidade do Porto. Isso permitiria ajustar as cidades àquilo que é a sua realidade diurna. Os próprios turismos. E o próprio turismo, a pegada turística. Nós temos que preparar a cidade para o turismo. É isso que vai defender junto do governo? Sim, é isso. É isso que eu vou defender. Pedro Rocha, esta podia ser uma boa solução e um caminho para a descentralização de competências? Eu nunca pensei nos detalhes técnicos que o Presidente Luiz Moreira falou. Sobre isto isto, tenho a dizer o seguinte. Obviamente que uma câmara não pode assumir mais competências, ao mesmo tempo tem menos receitas. Quanto à solução técnica, eu não estudei o problema tecnicamente, mas a solução que o Presidente Luiz Moreira acabou de escrever parece-me bastante plausível, bastante racional e bastante justa, no sentido que ajusta as receitas da câmara à vida efetiva da cidade, que é a vida tanto de dia como de noite. Na realidade é mais de dia até do que de noite. O Porto é neste momento uma cidade na moda, felizmente. O Porto, que tradicionalmente não tinha turistas, está agora cheio de turistas e de facto fazer assentar ou depender as receitas da câmara de uma parcela maior do IVA... Podemos ver se o Estado está nessa disposição. Pronto, mas a solução técnica, nunca tinha pensado no assunto, estou a ouvi-lo pela primeira vez, parece-me bastante racional e portanto eu como economista subscreveria... Gostava de ouvir-lhes ainda sobre uma outra questão. Rui Moreira, já aqui falamos de uma balançada pelo CaixaBanco sobre o BPI, há agora uma contraproposta de Isabel dos Santos para a fusão do BPI com o BCP. Estamos a assistir a uma luta entre espanhóis e angolanos pelo controle da banca em Portugal. É normal, os mercados são assim. Não acho que seja entre países, é entre blocos, é entre interesses económicos. Ainda bem, vamos lá ver, ainda bem que as nossas coisas são cobiçadas. O pior é se não houvesse interessados. Portanto, eu acho que é um bom sinal. Se a banca portuguesa está sendo cobiçada, eu acho que é ótimo. Portanto, acho que é um ótimo sinal. Pedro Roja, esta contraproposta de Isabel dos Santos pode vir a alterar o mapa bancário nacional? Pode, naturalmente. Vai-se formar, provavelmente, o maior banco português, se a fusão resultar. Ainda temos aí um novo banco como pano de fundo. Sim, e tendo em conta que os bancos no elemento portugueses têm estado numa situação de fragilidade. Basta ver as cotações e as variações das cotações dos bancos para notar que são, neste momento, bancos frágeis. Portanto, precisam de alguma solução. Agora, parece-me indiferente e o mercado acabará por decidir isso. A solução que tiver mais valor antecipado para os respectivos proponentes, acabará por decidir entre Espanha e Angola. Portanto, sobre isso não tenho opinião. Partilho apenas a opinião do Dr. Rui Moreira, mais uma vez. Ainda bem que há duas soluções alternativas para a banca portuguesa, porque ela precisa de solução. Isso precisa. Sendo que qualquer uma delas tem como pano de fundo e concordarão os dois à eventual aquisição do novo banco. Não me parece que seja assim. Não tenho nada a certeza. Penso que o novo banco vai ser adquirido mais cedo ou mais tarde. A minha convicção é que não tem asas para voar sozinho. Portanto, acabará por ser adquirido. Ou em alternativa, o que seria bem pior, ser tomado pelo Estado, ser nacionalizado. Agora, não me parece que o novo banco seja um fator decisivo neste contexto que envolve o BPI e o BCP. Pedro Arroja, vamos ao projeto Joãozinho. A nova ala que vai ser construída no espaço de dois anos trata-se de um investimento privado num hospital público. A pergunta é se a associação não conseguiu seguir outro caminho. Ou seja, se não há outro caminho alternativo a esta espécie de mecenato. Não é um investimento privado num hospital público. É uma oferta de mecenas privados, pessoas e instituições, a um hospital público, o Hospital de São João, que pelos seus meios... No valor total que ultrapassa os 20 milhões. ... de 20,2 milhões de euros mais IVA. É uma obra que não podendo ser realizada pelo Hospital de São João e, portanto, pelo setor público, pelo Estado, dadas as restrições financeiras a que temos estado sujeito nos últimos anos. E as crianças estão, desde há seis anos, internadas numa construção feita de contentores. Feita de contentores. Este espaço vai adotar o hospital de quem, concreto? De um edifício de cinco andares moderno para acolher as crianças internadas no Hospital de São João. E a racionalidade que presidiu a esta obra é a seguinte. O Estado não pode, o Estado não pode, de alguma maneira, digamos assim, que desgovernámos todos a responsabilidade de todos. E, portanto, o Estado não pode. Agora, há uma fração da população que não tem culpa desse desgoverno a que nós, portugueses, nos submetemos ou praticamos coletivamente, que são as crianças, especialmente as crianças doentes. Portanto, não tem que estar a sofrer as consequências, eu diria da nossa... Vou utilizar um termo forte porque também me envolve a mim, irresponsabilidade coletiva. Então, se o Estado não pode, alguém tem de poder. Alguém tem de poder porque as crianças não podem sofrer as consequências disso. Sobretudo crianças doentes. Sobretudo crianças doentes. De maneira que gerou-se um movimento de pessoas, de instituições, as instituições têm à frente pessoas, que disseram assim, temos de fazer alguma coisa. Estamos a falar na maioria de empresas privadas... Empresas privadas, mas este projeto não exclui também a participação do setor público. foi muito útil, por exemplo, a conceder o Estatuto de Utilidade Pública à nossa associação. O Ministério da Saúde autorizou que a oferta fosse feita. Portanto, este projeto é de todos os portugueses, não exclui ninguém. Qual é o potencial de utilizadores desse espaço? Estamos a falar de um espaço para acolher crianças, mas que pode servir... O Hospital São João cobra, em toda a região norte, uma população de um milhão de crianças e adolescentes. A aula pediátrica recebe adolescentes até aos 18 anos, e não apenas crianças pequenas. Portanto, está a cobrir um milhão de crianças e adolescentes. E a Hospital São João vem parar, como sabe, os casos mais graves de doença e de acidentes de toda a região norte. Para mim, que estou ao comando da Associação Joãozinho, a Associação Joãozinho vai pagar a obra. A obra será efetuada pelo consórcio Lúcius Somag, que se associaram a esta obra com o espírito de mecenas. Portanto, não vêm fazer negócio. Na realidade, ninguém está a fazer negócio, porque isso não é um investimento. Se não se for falar de um investimento, estamos a falar do Senado. Tivemos a colaboração da Câmara, aliás, há um ano, quanto mei posse, uma das primeiras pessoas a quem fui falar, apresentar o projeto, e, evidentemente, deixou-se comover por ele e prometeu toda a ajuda, foi o Presidente Rui Moreira, que ontem também emprestou a sua presença, para além do Primeiro-Ministro, à cerimónia oficial de lançamento da primeira pedra. Portanto, a obra oficialmente começou ontem, na prática ainda não começou, espera-se que comece dentro de um mês, da parte da construtora... E o prazo estimado é dois anos de construção. É dois anos de construção. Portanto, tem sido uma obra maravilhosa, que tem congregado de vontades, é uma obra à qual ninguém diz que não, ninguém diz que não. Muitas pessoas não têm dinheiro para contribuir, mas as contribuições importantes não são só de dinheiro. Há pessoas que dizem assim, eu não tenho, mas vá falar com aquele senhor ou com aquela empresa que talvez tenha. Eu encontrei contribuições muito valiosas aí. Portanto, estou muito grato de passar de um ano em funções, e uma pequena equipa que tenho na associação, tudo trabalhadores voluntários, para o Bono, de termos tido a possibilidade de ontem oficialmente marcar o início da obra, que eu espero que comece efetivamente, agora em abril. As construtoras que vão realizar a obra, a associação que a vai pagar, estão prontas a começar a obra a todo momento. O Hospital São João tem de cumprir ainda algumas formalidades, portanto, coisas adjetivas, mas que têm de ser cumpridas. Sobra-nos muito pouco tempo, deixe-me só colocar uma questão ao Rui Moreira, sem retirar nenhum mérito à iniciativa da associação da qual é Presidente, pelo contrário, até sublinhando a importância dessa ação, mas colocar esta questão, se este projeto não é um sinal ou sintomático da desresponsabilização do Estado em matérias-chave como esta. Não, é a demonstração de que a sociedade portuguesa, que envolve pessoas, que envolve empresas, que envolve o Estado, que nos envolve a todos, está a amadurecer. E o Porto tem dado estes sinais, porque o Porto deu, lembro-me, com o Serralves, deu com o Casa da Música e agora está também. Nós não podemos pensar que o Estado sozinho vai fazer tudo, e portanto, esta associação de mecenato em instituições do Estado, e principalmente na Ordem da Saúde, por exemplo, nos países anglo-saxónicos é perfeitamente normal. As pessoas acreditam que devem, independentemente dos impostos, que devem devolver alguma coisa à sociedade. E é o que está a acontecer, e portanto, só devemos perceber que estamos a crescer. Nesse aspecto, Portugal está melhor. Rui Moreira, Pedro Rosa aos dois, muito obrigado por terem vindo ao Três Pontos de hoje. Já a seguir na RTP Informação, a grande entrevista à deputada Mariana Mortágua. Boa noite e obrigado por ter ficado esse lado.